Marvel's Spider-Man 2 está entre nós, e por isso a Playstation Brasil nos convidou para o evento de lançamento do mais novo game exclusivo do Playstation 5, que é claro que eu vim com o meu cos pobre de Spider-Man, que só tateia de verdade. O evento estava insano, tinha comidinhas, várias estações de Playstation 5 para a galera testar o game, em primeira mão, e é claro que eu testei também, tinha várias salas temáticas para aumentar ainda mais a experiência de imersão, e olha isso, Peter e Miles em tamanho real, os dubladores do game também compareceram para prestigiar a galera, o mais legal é que tudo isso estará aberto ao público neste final de semana no Shopping Light em São Paulo, Obrigado Playstation Brasil por essa experiência incrível, e agora partiu jogar Spider-Man 2.